Obrigada. Obrigado. Eu vou pegar uma outra bebida pra nós dois. Volto já. Não demora. Marina. Marina. Será que agora dá pra gente conversar? Ai, Flávia. Agora? A gente precisa conversar. Agora não é hora pra conversa, Flávia. É hora de aproveitar o momento. Marina, isso aqui tá um deslumbre. Tá lindo. Você merece, viu, minha amiga? Bom, essa aqui é o Bira. Trabalha com o doutor Otto. O doutor Otto é o pai do Tiago. Bom, e o Tiago você... Já tá careca de conhecer. Eu sabia que um dia a gente ia acabar se encontrando. O Tiago vivia falando com você. Bom, Marina. Nós vamos dar uma circulada pelo salão pra apreciar as obras. Mas, desde já, parabéns pela sua participação na exposição. Tá tudo muito lindo. Vamos, eu vire. Valéria. Vamos dar uma volta também? Vê se desmancha essa cara de fantasma. Nossa. Tem razão. Eu tô tão feliz. Eu não imaginei que eu tivesse tantos amigos assim. Isso é que é riqueza, Marina. Hum, eu tô me sentindo uma milionária. Aliás, uma arquimilionária, uma multimilionária. Eu não sabia que vocês estavam aqui. Mas já dei ordens para o serviço aumentar a circulação entre os convidados. Hum, meu amor, você pensa em tudo, né? Com licença. Saúde. Casado? Não fiquei sabendo hoje. O idiota do Sérgio acabou me contando, né? Como esses homens se protegem? Eu tô tentando contar pra Marina. Eu não consigo, Valéria. Mas esse Vitor é muito cara de fauna, não? A minha Marina precisa ficar sabendo, Valéria. Por favor. Eu queria um minuto da atenção de vocês. Essa é a Elaine Meireles. Eu não quero atrapalhar o brilho e o encanto dessa noite. Eu serei breve. Eu quero apenas declarar que eu estou fascinada com o altíssimo nível dessa coletiva. São eventos culturais como esses que a nossa cidade precisa. Precisamos de gente que acredite e nos apresente novos artistas. Jovens e empreendedores que patrocinam jovens artistas assim, desinteressadamente. E esses novos mecenas não medem esforços para dar a esses futuros Picassos a oportunidade de mostrar o seu trabalho assim, em grande estilo. E quero finalmente dizer que eu tenho um grande orgulho. Orgulho de ser filha dessa cidade, que também acolhe os nossos artistas. Orgulho de conhecer pessoalmente esse patrocinador cultural que nos brinda com essa exposição primorosa de genuína arte. E por fim, dizer do meu imenso orgulho de ser esposa de Vitor Meireles. Aplausos. 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 Não se nete, cara. Não fala assim comigo, hein? Pode deixar. Pode deixar. Isso é entre Vitor e eu. Marina, deixa eu explicar. Explicar? Explicar? Você acha que tem explicação de ter vivido uma vida que não existia? Que não podia existir? As coisas não são como estão parecendo. Eu não vou me separar, Marina. Acredita em mim. Eu te amo. Eu não acredito mais em você, Vitor. E tem uma cena que não para de sair da minha cabeça. São cenas da nossa vida. Tanta coisa bonita, tanto amor, tanta promessa de futuro. Era tudo mentira. Era tudo mentira, Vitor. Nada daquilo existiu. E era a minha vida. A minha vida era um filme. Acenderam as luzes e eu voltei a ser quem eu era. Sozinha, enganada e humilhada na noite mais importante da minha vida. A manhã vai ficar tudo bem se você tiver um pouco de compreensão. Não existe amanhã, Vitor. Não existe amanhã. O nosso futuro acaba aqui. E a última imagem que eu vou levar de você é uma mulher te beijando. Aliás, é a sua mulher te beijando. E eu e toda a cidade assistindo esse beijo que eu nunca mais vou esquecer. Aqui acaba. Aqui acaba, Vitor. Mariana, as coisas não são assim. A vida não é em preto e branco. A vida é cheia de motivos, de razões. Eu tive os meus motivos. Você precisa entender isso, meu amor. Só que para mim... Para mim, a vida se baseia na sinceridade, Vitor. E eu te amo! Você é o que há de mais importante na minha vida. Acredita nisso! Deixa em paz. Solta! Solta! Vitor! Você não tinha o que aconteceu? Vai embora antes que você piore as coisas. Você é que tem que ir embora, rapaz. Você não devia estar aqui. De jeito nenhum. Mariana, vamos conversar. Me escuta. Deixa eu te levar em casa. A gente esfria a cabeça. Conversa. Você vai acabar entendendo as minhas razões. Você é muito cara de pau, Vitor. Eu vou acabar perdendo a minha cabeça com você, rapaz. Você não se cansa de viver das minhas migalhas? Parece um urubu atrás da carnífica. Vitor! Fala! Tiago! Não! Tiago, você vai acabar matando ele! Para, para, para! Para, Tiago! Você vai matar o Vitor! Fica longe da Marina, Vitor! Fica longe dela! Vem, Marina. Eu te levo pra casa. Vem. Não vai, Marina. Fica comigo. 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 Fica comigo.